Oi, pessoal. Eu sou a Tânia Oliveira, sou servidora pública federal, sou assessora jurídica, moro em Brasília e sou membra da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJTD. Vocês sabem o que é um descondenado? Não? Nem eu. Porque descondenado não existe no nosso ordenamento jurídico. Descondenado é só uma palavra usada para confundir a sociedade. A Operação Lava Jato ficou conhecida no mundo inteiro como a maior farsa jurídica já perpetrada. A intenção do juiz e dos membros do Ministério Público não era uma investigação de corrupção, como eles diziam, era perseguição política. O ex-presidente Lula foi condenado sem crime e sem provas. Enfrentou 26 processos e obteve 26 vitórias na Justiça. Os casos em Curitiba foram anulados quando o Supremo Tribunal Federal julgou Sérgio Moro um juiz suspeito. Os outros casos fora de Curitiba foram rejeitados. Não existe mais nenhum processo contra o ex-presidente Lula, ao contrário do que se costuma dizer por aí. Quem não tem condenação com trânsito em julgado é inocente. É isso que diz a nossa Constituição Federal e as nossas leis. Lula é inocente. Não acredite em mentiras.